Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sempre que eu inicio uma live, eu sempre falo assim porque a gente não sabe qual é a hora que vocês vão estar vendo nossas entrevistas, então fiquem à vontade para acompanhar aqui sempre nossa série de entrevistas nas sextas-feiras. Geralmente eu trago política, mas como a gente tá num momento em que política e economia também tá junto nessa questão da pandemia, tá meio assim por conta da claridade, mas eu vou virar para o nosso convidado. Convidado que eu trago hoje na nossa live, no nosso Facebook do Portal Tribuna Nordeste, já aproveito, quem tiver vendo, compartilha aí depois, durante a entrevista ou depois, curtam a página, né, facebook.com.br o portal tribuna, tribuna no final com dois N, NNA e pra acompanhar, né, e participar, depois se quiser comentar e fazer depois de perguntas, a gente responde em seguida e passa depois pra assessoria, né, pra seu Joaquim responder as dúvidas. Então, é Joaquim de Castro, presidente do Sindicato de Petrolina, a gente resolveu trazer o seu Joaquim, a gente já tem feito entrevistas com ele ao longo de muito tempo, já fiz lives no começo da pandemia, a gente já fez acho que duas lives desde que um ano atrás foi determinada essa pandemia pela Organização Mundial de Saúde e hoje a gente vivencia novamente um momento muito ruim pro país e que a economia fica muito apreensiva, quem lida, quem tem comércio, quem tem emprego e que precisa, né, de saber como é que fica, já que, infelizmente, tem havido muitas mortes nesses últimos, nesse início de ano, né, da pandemia aqui no país, o Brasil hoje em dia é o país que, onde se está morrendo mais de covid, infelizmente, no mundo e a gente fica a princípio, Petrolina já tem feito algumas restrições e aí fica essa dúvida na população e a gente vem aqui pra se parecer com quem está no dia a dia da economia, dos lojistas, dos empresários, pra ver como é que eles estão lidando com essas outras informações. Vou virar pra ele, tá bom, gente? Vou só levantar um pouquinho pra virar, pra nós formidados. Filho, aí. Seu Joaquim, o senhor já tá aqui no nosso enquadramento. Obrigada, bom dia por estar aqui na nossa live, no nosso portal Tribuna Nordeste, que agora a gente mudou pra facilitar até o acesso das pessoas na busca. e como é que estamos no ano de pandemia, como é que tá, como é que vocês estão lidando, os empresários do segmento. A gente tinha esse ano, não sei se ainda vai ter, né, alguns eventos relacionados pra movimentar o segmento e como é que tá esse início de ano pra os lojistas, o empresariado, o setor do comércio, né, do varejo aqui, nossa querida Petrolina. Obrigada e bom dia. Bom dia, Sinara, bom dia, internautas. Ela começou com bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, boa madrugada e realmente eu acho que tá correto porque a gente nunca sabe a hora que as pessoas vão ver a matéria. Mas é, veja, Sinara, nós estamos vivendo, vamos dizer, um momento realmente muito, vamos dizer assim, que gera muita insegurança, muita dúvida. Isso não é agora, vamos dizer, desde março do ano passado, quando começou, mais precisamente fevereiro, final de fevereiro, por aí. Nós tivemos um momento dificílimo aí no início da pandemia, quando houve o fechamento, no momento que tudo era novo. O Vivos era novo, o comércio fechado, funcionando de forma parcial ou através de delivery também era uma coisa nova. Não existia nem a vacina, né, hoje? Nada, não, tinha uma perspectiva. O sonho era só naquele momento seguinte, que fosse uma coisa passageira. Na realidade não foi. Nós temos aí um ano já de pandemia, com muitas perdas, perda de vidas, importantíssima aí pras famílias que tiveram. entre os períodos falecidos durante esse ano e continua, agora nós estamos vivendo, talvez, um dos piores momentos da pandemia, porque os números de mortes têm sido assustador. Estou me assustando com as mortes aqui em Petrolina, que não estava tendo, né? Foram 10 de hoje para hoje. Isso, vamos dizer, nacionalmente, vamos dizer, tem realmente, achamos, um pico da pandemia. Aqui em Petrolina, graças a Deus, eu não sei o que tem sido feito, vamos dizer, em termos técnicos, dentro da área de saúde, o fato é que tem havido mortes, mas não de uma forma tão assustadora. Agora que está, né, infelizmente. É. Mas tudo isso, vamos dizer, levou a sociedade, de modo geral, a um processo de acomodação, de busca de solução, de encaminhamento de meios, de conviver com essa realidade que a sociedade mundial está vivendo. O comércio teve aquele momento lá atrás, onde nós tivemos perda de empresas que fecharam, em empregos que foram perdidos. Agora, mesmo com essa situação toda que está aí... Vocês têm esses números? Nós fizemos agora, recente, um monitoramento para saber como era que estava a situação de fechamento de empresa, de emprego, e a gente chegou à conclusão, pelas informações que nós ainda tivemos, que nós estamos vivendo uma normalidade em termos de fechamento de empresa e de abertura, como também de emprego, porque o período agora, janeiro, fevereiro e março, é um período de... É como uma adaptação ao outro ano, né? Geralmente há um processo de demissão maior do que de admissão. Mas não é uma coisa assim que esteja fora da realidade, ou seja, da média que nós vivenciamos nos anos anteriores. Então, com isso, eu posso considerar que mesmo com a pandemia na situação que está aí, a economia está conseguindo se movimentar, conseguindo trabalhar de uma forma que vem manter do emprego, mantendo as empresas funcionando. Nós não temos, o número de fechamento de empresa agora, por exemplo, é um número normal, não há nenhuma, assim, uma curva mais acentuada no fechamento de empresa. Isso com base no monitoramento que a gente fez através dos contadores. Então, isso, Zé, tranquiliza a gente. O momento de reabertura, o ano passado, contribuiu para que esse prejuízo não fosse tão grande, quando se reabriu o ano passado? É, aí nós temos duas realidades. Aquela realidade lá do começo, onde, como eu disse no início, Zé, era novidade para todo mundo. Então, o próprio comércio precisava se adaptar. Se adaptar, né? Mas a pandemia, Zé, ela chegou muito rápido. Foi uma coisa assim, Zé, dentro de 30 dias modificou tudo. Isso aí, Zé, pegou empresas em vários estágios. Nós pegamos empresas aí que estavam abrindo naquele momento, onde a fragilidade, Zé, de mercado, de capital, tudo influenciava. Nós tínhamos empresas que vinham já sofrendo alguma dificuldade de capital de giro e aquelas outras empresas que vinham trabalhando normalmente. Aliado a isso, nós tivemos aí o processo de mudança no mercado com relação ao mercado eletrônico, ao comércio eletrônico. Então, algumas empresas já vinham fazendo alguma coisa nesse sentido. Com a pandemia, tiveram que acelerar esse processo para poder se manter de pé. Mas o fato é o seguinte, como foi dividido em dois grupos, empresa de atividade essencial e não essencial, a atividade essencial, ela se manteve funcionando normalmente. Então, a gente permaneceu. Mas as não essenciais, essas realmente sofreram muito e tiveram que evoluir rapidamente para o processo de entrega, de vendas, o delivery, pelo telefone, pela internet, para poder se manter. Essas empresas, sem dúvida, esse grupo, sem dúvida nenhuma, foram as que mais sofreram, as que mais tiveram que demitir e talvez as que mais tenham fechado. Naquele momento, lá no começo, até o mês de junho, quando reabriu... Aprendiu mais que segmento, senhor Joaquim? Aí foi geral. Todos os segmentos sofreram nessa coisa. Porque dependia muito disso, dependia do estágio que a empresa estava. Se ela era uma empresa nova que estava abrindo, teve um tipo de dificuldade. Se ela já vinha com dificuldade, mesmo com o comércio aberto, e de repente tem que fechar e se readaptar, ela teve um outro tipo de dificuldade. Então, cada uma teve que enfrentarmos esse seu momento de uma forma diferenciada. O fato é o seguinte, é que se constatou, nesse período aí, houve uma perda em torno de 400 empresas de comércio de Petrolina. Naquele momento que fecharam. E em torno de 2 mil empregos perdidos dessas empresas que fecharam e os funcionários que ficaram realmente desempregados. Agora, nós estamos num momento diferente. Apesar da pandemia estar mais acentuada, mas esse processo de convivência com esse novo ambiente aí está mais arrumado, as pessoas estão mais experientes, mais conhecimento, amenizou. Amenizou. Com isso, Onzeiro, por isso que eu dei aquele dado lá, que o fechamento de empresa e o desemprego, ele está mais ou menos estabilizado dentro da normalidade de um período fora da pandemia. O número de fechamento e o número de abertura. Então, isso, Onzeiro, tranquiliza a gente no sentido do seguinte, que nosso empresariado, ele tem uma capacidade criativa muito grande e ele consegue ir se adaptando nessa nova realidade e mantendo o seu negócio de pé. Claro que a gente fica um pouco temeroso da situação que está aí. O governo do Estado, principalmente, tenta alguma medida mais forte em termos de restrição. Isso a gente questiona desde o primeiro momento lá. É porque alguns Estados já têm feito isso. O Ceará mesmo anunciou um lockdown, uma semana de lockdown. Isso, Onzeiro, a gente questionou desde o primeiro momento que não via esse fechamento como a solução da questão da pandemia. Porque você, às vezes, pode até contribuir de uma forma tímida na questão do combate à pandemia, mas acentua a outra parte, que é a questão do fechamento da empresa, da perda de empregos, e termina gerando consequências muito graves também. O que se vê é o seguinte, é que a medida precisa ser tomada, mas de uma forma que vá na direção da fiscalização, da conscientização das pessoas. Agora, vamos dizer, a gente tem que concentrar esforço, unir o país, vamos dizer, em torno de um objetivo ruim, que é conseguir vacina, para vacinar a população brasileira toda, para poder a gente conseguir atravessar isso e manter os cuidados de protocolo, de distanciamento. Isso aí é fundamental para ajudar no combate ao coronavírus. Nós temos algumas atividades que a gente sabe que são também aglomeradoras, como o transporte coletivo, os bancos, as feiras livres. Então, acho que tem que haver um controle maior em cima disso. A autoridade tem que olhar bem para essas atividades, que são elas que contribuem muito para a proliferação do vírus. Fechar a empresa... Podia ter, na questão dos bancos, a gente ter um horário determinado, mas por que não flexibilizar esses horários de banco num momento desse, não é, senhor Joaquim? É, veja uma coisa. Eu acho que as medidas são tomadas de uma forma que não permite você evitar aglomeração. Porque, digamos o seguinte... Mas, distribuindo ao longo do dia esse fluxo bancário, acho que com certeza não existe momentos no mês que a gente sabe que o fluxo é muito maior, né, nas agências. Quando há uma redução, por exemplo, agora está fechando todas as atividades, menos as essenciais, no sábado. Isso. Quando eu fecho no sábado, eu diminuo a quantidade de dias para as pessoas utilizarem o comércio. Então, você vai concentrar o número de pessoas que usavam sermias em cinco. Tem gente que deixa pra ir muita gente agora, na sexta-feira, porque no sábado não vai ter o comércio. Eu acho que devia ser o contrário. Acho que o fluxo é a data, né? Devia ser o contrário. Eu também acho. Também não sei se isso é o contrário. Você devia abrir o domingo para que as pessoas pudessem diluir mais na... A mesma coisa acontece com o transporte coletivo. Você restringe a atividade comercial, a atividade econômica, aí diminui o número de ônibus. Aí... Vai continuar aglomerando. Devia aumentar o número de ônibus para poder ter menos gente em cada ônibus. É uma conta meio rara desse pessoal, né? A gente vê isso assim com certa preocupação, porque olha com foco que a gente não vê como o ponto da solução. É um ponto de parecer uma solução, mas ser gerador de outro problema. Aqui existe isso. Nas capitais hoje em dia, o transporte público é hoje a principal preocupação nessa questão do foco de contaminação. Por que não deixa o transporte normal? Para que as pessoas possam, né? Serem distribuídas. É já normal, sem pandemia. Já era um caos, imagina, né? É, eu outro dia, numa reunião que houve aí, eu cheguei até a dizer para o pessoal da reunião o seguinte. Se querem resolver o problema... O senhor integra aquele comitê? Faz a parte. A saída não seria fechar a atividade econômica. Tira o transporte coletivo. Ou seja, não tem transporte coletivo. As pessoas não vão vir para a rua apenas passear. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado... Deixar o transporte só na hora do povo ir para o trabalho. Não, só atender aquelas pessoas, a pessoa que vai para o médico. Eu tinha que ter uma forma de controle. O poder público tem as formas de fazer essas coisas. Mas o que está bem trabalha? Precisa do transporte público. Aí tinha que usar mototáxi, usar transporte próprio. Para que você andasse... É uma adaptação que tem que ser feita. Duas, três pessoas... O valor do ônibus não é o valor do mototáxi. Essas questões precisam ser administradas. É, verdade. Veja, mas o fato é o seguinte. Você ia impor a população porque nós vivemos um momento que é imposto. Tudo está sendo imposto. Está sendo impositivo. O sacrifício tem que vir de todos os lados. De todos os lados. Você iria em boa população, talvez um custo maior para o transporte. Mas ela não ia mais aglomerar porque ia andar ou num mototáxi, duas pessoas, ou num carro com três, quatro pessoas. Poderia se firmar parcerias com o sindicato de mototáxias, essas associações. Para poder você evitar que as pessoas virem para o centro da cidade apenas para passear. Nós fizemos uma pesquisa através da CDL no ano passado. Eu não me recordo bem se foi junho ou se foi julho. Onde se descobriu o seguinte. 11% das pessoas que vinham para o centro da cidade não vinham fazer nada. Nada. Foi? Foi feita essa pesquisa? Em que mês foi? Parece que foi julho ou foi julho do ano passado. Eu já não me recordo mais. Julho? Sério. Outro dado é o seguinte. Apenas 32% vinha para o comércio. O restante era serviço público, médico, escritório de advogado. O comércio não era o responsável pela presença daquela multidão toda no centro da cidade. Quem fez a pesquisa? Foi a CDL. Foi? Sério. Então isso aí, José, demonstra que a atividade econômica, principalmente o comércio, não era responsável pela proliferação do vírus. Inclusive, até hoje, vê as empresas preocupadas usando pessoa na porta, medindo temperatura. Isso vocês acompanham, né? Que os lojistas e o comércio em geral façam, né? Cumpram com os protocolos. Acompanhando o... Mantendo pontos de marcação do funcionamento das pessoas dentro daquelas lojas maiores. Então o comércio vem preocupado com isso, para cumprir o protocolo. O que precisa é evitar essas aglomerações, como eu disse, no transporte coletivo, nas filhas de banco, nas feiras livres, que você não tem controle. E eu não defendo o fechamento de feiras livres, né? Eu defendo o seguinte. Que haja o controle, uma forma de você ter o controle das pessoas que entram e saem, como os supermercados fazem. É uma atividade extremamente essencial. Mas precisa ter o controle. Não pode saber. Esse momento, né? Que realmente, essas novas variantes aí, acho que está na hora da Prefeitura voltar a fazer. Porque lá, quando reabriu a feira, tinha esse cuidado. Exatamente. Né? Esse cuidado. O que a gente vê aí, José, agora, a forma de enfrentar o vírus, ela já está mais conhecida. A gente já sabe, mais ou menos, nós não vamos resolver. Mas nós vamos. Esses pontos de vista, durante as reuniões, essas reuniões do comitê são feitas semanais? Como é? Olha, eu fiquei, eu fiquei como presidente do comitê até agosto do ano passado. Quando foi em agosto, eu passei para a presidência, para Vilmar. Sim. Vilmar, que ele está hoje à frente disso. Foi feito, foram feitas algumas reuniões, algumas até eu perdi. A Prefeitura está também, né? Tá. O Ministério Público também? Ou não? Não lembro. Prefeitura, Senado. CDF, Senado. São 20, São 20. O Sistema F, né? São mais de 20 entidades participando do comitê. Ele viu mais quem tem feito as convocações. Agora, recebemos, nós tivemos uma reunião quando foi elaborado um documento que foi distribuído agora para o Governo do Estado e para as autoridades. Manifestando as suas propostas. Esse documento foi passado, Rosiane? A gente está falando que o Rosiane é assessora de imprensa. Mas tem aí. Então, foi publicado na rede social nossa, na CDM, do próprio comitê, né? Então, veja, a preocupação hoje eu acho que é mais essa, de tentar diminuir os pontos de aglomeração, manter os protocolos, continuar mantendo esse protocolo de distanciamento, de higiene, de evitar a aglomeração. As festas. Os movimentos têm conscientizado consumidores que são rebeldes nesse momento e cumprimentos? Olha, isso, isso... É uma orientação. O senhor não vai entrar, não. O senhor não vai usar máscara? Tem sendo orientado? Tem, tem. Já deu até problema em empresa por causa disso. As pessoas querendo entrar de qualquer jeito. Infelizmente, às vezes, existem pessoas que pensam assim. Forçando para entrar sem máscara, sem usar... Uau! Sem querer que a pessoa, né? bota a temperatura... Discutindo quando a pessoa é orientada, quando a pessoa orienta. Olha, eu fiquei... Eu estava... Eu acompanhei uma entrevista essa semana do governador da Bahia, de Rui Costa, ele disse as pessoas contaminadas indo para... Saindo, não ficando em isolamento. É uma mistura. É falta de... Amor, né? Ao próximo, né? A pessoa sabe que pode contaminar. Está contaminada. Foi testada e vai para a rua e vai... Ele disse que aconteceu demais isso na Bahia. Eu sei que existe, senhora, um grupo de pessoas que pensam o seguinte, olha, quem devia fazer, ter esse cuidado, não esteve lá atrás. Ele terminou culpando as autoridades pelo comportamento que elas tiveram. Por exemplo, nós tivemos lá no começo aquelas preocupações de fechamento e tal, as medidas rigorosas e tal. Quando chega no mês de agosto, setembro, o próprio... As próprias autoridades começaram a flexibilizar porque beneficiavam elas próprias na campanha política. Hoje eu vejo algumas, inclusive, culpando a justiça eleitoral. Não é culpando a justiça eleitoral. A justiça eleitoral determinou normas... Quem tinha que fazer o controle cada estado nessa questão dos protocolos? A justiça eleitoral pegou o protocolo que as autoridades já tinham aplicado antes e aplicou na campanha eleitoral. As autoridades e os candidatos foi que não cumpriam. Os candidatos também foram bem... Na reta final da campanha que nós fizemos através do comitê na época que foi feita uma denúncia sobre o Ministério Público pedindo fiscalização e a Federação do Comércio lá em Recife fez também o Ministério Público estadual pedindo uma providência. Na reta final houve uma pressão para evitar essa aglomeração. Então a população vendo tudo isso, vamos dizer, que o próprio candidato, a própria autoridade... Não era. Não era. Não era. Não era. Não era. Então ele não levou a coisa a sério lá atrás, levou também a população a relaxar pelo exame que tiveram. Outra coisa que a gente vê é o seguinte, aqui, por exemplo, nós tivemos um hospital de campanha e o governo do estado desativou na hora inadequada. Não, aí eu vou explicar. Ele deve ter uma explicação para isso e o governo vem reiteradamente explicando. O hospital de campanha chegou um momento que ele tinha dois, três pacientes só e uma estrutura daquela custa caro para o estado manter. Se ele continuasse mantendo, o próprio justiça, o tribunal de contas ia perguntar por que ele estava gastando tanto no hospital de campanha que ele não tinha paciente. Era dois, três pacientes que podiam estar em outras estruturas. Foi a explicação que o secretário e a secretaria de saúde já tem dado. Eu até já... Foi essa semana que alguém quando eu entrevistei a deputada do secretário da semana passada e sempre há esse questionamento e essa semana eu fui procurar e eu vi também uma entrevista durante a entrevista coletiva do governo que era essa questão. Não tinha demanda no momento e a estrutura era cara para eles manterem porque tem que ter toda uma estrutura de UTI e de tudo. E eles poderiam ser responsabilizados por isso que foi desmontado. Mas mantiveram as UTI na UPA. Entendeu? Então, aí existe esse questionamento. Aí a explicação foi essa. Porque desmontou justamente para não ter e depois pagou o preço. Mas bem, essa mesma preocupação que o governo teve no momento de desmontar devia ter também ser ágil também na hora de remontar para que a gente não estivesse na situação que está aí. Nós estamos correndo só não está a situação não está muito não está pior porque agora o próprio governo está junto com a prefeitura conseguiram um leito na Promato em Juazeiro. Isso aí está dando uma folga. Eles já tinham 30 e poucos leitos ainda, né? Desde quando foi sair do hospital e compõe. Só que aumentou o número, né? E, por exemplo, a Univars também tinha os leitos. A prefeitura não continuou com os leitos na Univars. diminuiu. Então, diminuiu. Essa questão assim, se remontar em um hospital também custa de novo recurso, né? Então, enquanto eles puderem botar os leitos onde tem, acho que a estratégia está correta por enquanto. E as pessoas se conscientizaram porque é como o prefeito já disse numa live dele essa semana não adianta eles correrem botarem o leito e as pessoas continuarem para a rua não cumprindo, né? Mas é isso. Eu não estou colocando isso aqui com o intuito de culpar a OB. Eu estou querendo justificar o seguinte é que a população de um modo geral ela relaxa em função dessas medidas. A partir do momento que o próprio governo vai lá retirar uma sua campanha depois vem uma crise e o governo não volta com a mesma rapidez a gente não vê com intensidade campanha de conscientização. Agora isso está contando. A gente não vê nem com o governo do Estado nem com o próprio município a não ser essas entrevistas que eu dou a CDL o próprio prefeito dá mesmo quando pedindo a população mas aquela campanha massiva para a população a gente não vê. Eu até sugeri essa semana a ofensa da CDL e pude isso no comitê de alguma forma e isso se tornaria mais barato do que matar o hospital de campanha se você investisse até porque eu acredito nós fizemos uma campanha lá atrás a campanha de vocês acho que foi até muito eficiente nem a prefeitura fez uma campanha aquela campanha ali surtiu um efeito grande e foi uma campanha que nós fizemos com custo baixo porque nós desenvolvemos todos meio comunicação empresariado doação de máscara as entidades de segurança os batalhões de polícia a guarda a ampla teve uma participação muito forte e aquilo ali parceria parceria que a gente fez todo mundo vendo a sociedade precisando da ajuda e todo mundo se ajudando aí vem um problema gravíssimo que a gente vive hoje no país essa briga que existe política em cima do vírus que termina agravando a situação ao mesmo tempo também muitas atividades que deixaram de operar por conta da pandemia a questão do acesso para retomar a questão que eles tiveram prejuízo ao acesso ao crédito a uma política de crédito do município do governo do estado até do governo federal que era muito burocracia porque vários comerciantes então os amigos são comerciantes disseram a gente nem vai porque é tanta burocracia tanta exigência que a gente desiste então foi ruim também isso aí foi uma coisa que foi constatado em todos os níveis nem a prefeitura nem o governo do estado nem o governo federal foi parceiro nesse sentido de tentar de tentar minimizar o sofrimento do empresariado com relação a capital de giro com relação a impostos as folhas de pagamento o acesso era muito difícil eu até tentei também eu tenho preso eu tentei mas era muito era muito difícil as folhas de pagamento tiveram aqueles auxílios aquelas ajudas lá do governo federal mas também com muita dificuldade com a burocracia então tudo isso são fatores que pesam quando você soma tudo pesa no resultado os impostos as coisas podiam ser mais fáceis podia ser menos burocrata para poder realmente chegar no destino então nesse momento assim está de novo e agora eu acho que está até mais grave porque a gente está vendo que ele está se espalhando com mais rapidez porque as variantes elas são mais não que ela mate mais mas contamina mais inclusive por conta desse povo ter relaxado da juventude também inclusive aqui em Pernambuco o número de internamentos aumentou entre os jovens a população então está sendo vacinada então o número maior já houve uma pesquisa do próprio governo que a juventude é que está indo está contraindo o vírus e preocupando também então assim diante desse novo cenário o que é que vocês têm feito nessas discussões internas aí com as autoridades para evitar os bares já estão tendo que fechar mais cedo que o governo já estão tendo que recuar mas aí como é que vocês estão para encabear outros segmentos que também não seriam atingidos e a situação não vai dar mais difícil essa questão dos bares e restaurantes eles realmente eu acho que a parte de bares realmente é muito complicada porque as pessoas chegam no bar na primeira dose na segunda ainda tem um certo controle dá de uma certa hora para frente tem mais conforto então realmente precisa de uma até ontem eu não vou no Brasil viu seu Joaquim eu não sei nem quando é que eu vou Deus me livre do ar dessa hora porque a gente só de cumprir a gente já vê como é a situação mas os restaurantes tem uma possibilidade de controle maior o fato é o seguinte quando falam em atividade essencial toda atividade é essencial porque se não fosse porque elas geram emprego a economia às vezes uma loja de confecção que é tipo como não é essencial ela é essencial para mim ou para você que tem uma necessidade ou de um sapato que precisa ou de uma roupa que precisa ou de imediato tudo é essencial o que precisa é a realidade eu vejo o seguinte o que a gente tem que dar tinha que fazer o esforço para ter a vacina o mais rápido possível para o maior número de pessoas hoje ontem eu conversando com um sobrinho meu que é médico em Recife ele dizendo nota que já o número de idosos nos hospitais está diminuindo em função da vacina aí aumenta o número de jovens porque diminui uma parcela a outra sobe sem dúvida nenhuma o jovem também é mais difícil de controlar ele participa de festa força a barra aqui força a barra ali vai para o restaurante e termina hoje se contaminando mais se contaminando mais mas eu acho que os esforços tem que ser esse na compra da vacina aqui por exemplo eu vi ontem uma decisão para a Câmara de Vereadores já autorizando a participação do consórcio que hoje já tem alguma reunião deles vi ontem um anúncio na vó do Brasil também anunciando que até o final desse mês agora chega a 40 milhões de doses e os governadores hoje assinaram para a compra de 151 milhões de doses alguma coisa assim já chegou para estar 10 milhões de vacinados então se chegar a esses 40 milhões até o final do mês de março agora dá um avanço significativo aí a questão do distanciamento do cumprimento do protocolo da fiscalização tem que fiscalizar não tem jeito e campanha de conscientização eu não vejo outro caminho a não ser por esse meio tem que dizer o vírus ele pode pegar o vírus e não ter nada que eu posso pegar e morrer daqui a 5 dias e sabe como ele vai se manifestar é totalmente suicídio não tem não existe a mãe um amigo ele teve e foi parar no respirador a mãe dele teve e nem sentiu sintoma não teve nem sintoma e teve não existe estudos de cada situação está sendo descoberto agora nós estamos consertando o avião na queda na queda o combate tem que ser constante e diário eu acho que cabe isso a sociedade realmente precisa contribuir então esse receio de vocês de ter um lockdown como já tem já tem tido no sul do país em Minas agora no Ceará que vai ficar uma semana fechada que o governador anunciou ontem por enquanto aqui está descartado no estado e aqui em Petrolina vocês têm acompanhado isso de pé eu vejo eu não estou contando eu não estou contando com isso não que a gente vai ter um fechamento aqui eu acho que o prejuízo que nós tivemos lá atrás a federação está acompanhando também está informando tudo o prejuízo que a gente teve lá atrás aqui no estado todo no Brasil todo com aqueles fechamentos foram irremediáveis nós vamos levar tem pão aí qual é o perspectivo de 5 anos mais ou menos para recuperar isso aí vamos ver vai dependendo da mesma situação do estado existe empresas que se recuperam mais rápido dependendo do segmento dependendo da condição que ela esteja em termos de capital financeira para poder enfrentar a situação existem aquelas com mais dificuldades mas o fato é que são marcas que ficaram aí e histórias de vida perdidas vamos dizer de história de famílias perdidas empresas que tinham 30, 40 anos que desapareceram quando começou a gente pensava que não chegava perto da gente eu já estive na rua que eu moro já morreram duas pessoas na outra rua morreu uma senhora que pegou o marido que era motorista de Ivan pegou dele ele resistiu ela não então aqui está cada vez mais perto ela tem uma nora ela tem uma neta que teve eu tenho uma tia que está internada em Fortaleza está muito próximo da gente a realidade é essa sempre conhece alguém que tem agora essa questão da proximidade é interessante isso eu conversando com a secretária do lado de casa semana passada eu fui e perguntei como era que estava lá no bairro dela ela mora no bairro São Gonçalo e ela foi e me disse não ouve nem falar parece que nem tem vírus lá então essa sensação que está próximo eu tenho você tem muita gente tem mas o grande povo não tem essa sensação não eles vêem a coisa um pouco distante um paralelo bem distante deles e isso contribui um pouco para as pessoas relaxarem os cuidados e termina proliferando em função disso então a gente vê dessa forma eu quero acreditar que o governo não vai tomar essa medida de fechamento vai intensificar essas medidas por isso que eles têm reiterado as mensagens de consciência que as pessoas se conscientizem que sigam todas as determinações porque me diz uma coisa digamos que de uma hora para outra resolvam fechar como já aconteceu em algumas cidades por ali mas mantém aberto bancos transporte coletivo feira livre não consegue manter uma fiscalização eficiente qual é o resultado disso sacrificar um segmento ou dois ou três ou dez que sejam considerados como não essenciais liberar os outros e não obter um resultado não tem eficácia no resultado que espera então eu acho que o caminho é esse esse esforço concentrado de vacina de fiscalização de conscientização e os protocolos de cuidados de higiene de segurança sem essa medida nós vamos continuar sofrendo aí por muito tempo mas eu particularmente lhe digo uma coisa eu acredito muito que nós vamos ter um segundo semestre bem diferente do que nós tivemos de março do ano passado até agora eu acho que daqui até agora a gente tem a esperança da vacina daqui o meio do ano o número de vacinados vai aumentar muito e a medida que for aumentando vai descumprimindo o sistema de saúde porque hoje em dia é a preocupação maior se tivesse se o sistema de saúde tivesse estrutura para receber todo mundo que tem que encontrar o vírus essa pressão todinha não existia então a medida que for aumentando o número de vacinados vai descomprimindo o sistema de saúde isso aí vai tranquilizando mais vai voltando à normalidade eu acredito nisso eu tenho uma fé que nós vamos ter um segundo semestre caminhando para a normalidade então eu agradeço já já vou pedindo às pessoas obrigado a quem estiver assistindo eu não estou podendo ver porque eu estou com a tela aqui inteira mas quem for ver agora quem for ver depois se quiser fazer algum comentário se quiser questionar fazer algum questionamento eu passo depois a gente responde eu vou fazer a nota da live no nosso portal e eu vou pedir a senhor Joaquim para deixar aí uma mensagem já de justamente de conscientização da população e de esperança que é isso que a gente está nessa nessa pegada aí é eu primeiro gostaria sempre o melhor que a gente tem um impasse logo gostaria já aqui de me justificar eu estou sem máscara sim eu ia dizer isso aí eu estou distanciado mas o distanciamento de mais de distância aqui eu não tirei então por isso e ela usa a máscara eu não estou usando nós estamos protegidos aqui eu eu vou até tirar também mas até para dar o tchau eu vou tirar agora veja como eu disse antes eu acredito muito primeiro acredito no nosso empresariado isso eu tenho dito há muito tempo porque nós não estamos sofrendo só agora com a pandemia vocês tiveram eu ia se perguntar só para finalizar no final da sua mensagem final os lojistas eles estavam tiveram que o apoio dos lojistas essa questão das adequações assim em termos de equipamento vocês ajudaram ou eles tiveram condição de bancar as estruturas de colocar o álcool os tóteis e álcool em gel essa parte muitos tem condição mas alguns pequenos comerciantes não tem já viu no momento de fechamento nesse primeiro momento houve essa união para ajudar uns aos outros o que houve lá atrás foi o seguinte quando foram estabelecidos os protocolos nós fizemos um protocolo padrão para poder baratear o custo para as empresas isso aí muitas empresas ainda estão usando ainda tem isso pregado lá nas suas áreas de acesso público a gente procurou orientar com relação a questão dos testes procurando saber o que é mais barato aquela coisa orientando o pessoal como fazer então a gente procurou apoiar do que foi possível orientando para que as pessoas tivessem facilidade de acesso às informações que precisavam chegar para o empresariado e ligamos também para várias empresas se eu vou aqui e nessas empresas que forem assim o Vilaferra Temperatura e Mastra elas se colocavam à disposição para no número X de lojistas eles baratearem o custo de acesso então a gente fez essa ponte a questão dos aparelhos de medição de temperatura a gente fez contato procurando ver onde era que tinha mais barato orientando o pessoal para poder minimizar o impacto financeiro para as empresas e fora isso cada empresa também dentro da sua criatividade foi procurando desenvolver de forma de sobreviver e se manter de pé mas como eu ia dizendo o seguinte o nosso empresariado eu sou um admirador dessa categoria pelo seguinte porque ela não é sacrificada só agora com a pandemia ela é sacrificada o tempo todo mas somos sacrificados pela carga tributária que é elevada pela inadimplência pela falta de apoio do governo em relação a capital de giro então tem uma série de dificuldades que o empresariado enfrenta que só com muita coragem com muita criatividade ele consegue vencer isso agora nós estamos apenas somando mais uma dificuldade aquelas que a gente já vive o tempo todo é uma categoria que ela tem uma experiência e força de enfrentar esses desafios que ajuda nesse momento agora ajuda para que possa sobrepor todas essas dificuldades então eu acredito muito nisso o que nós precisamos é apenas um pouco de tranquilidade ter esse ambiente vamos dizer chegar a vacina que dê um pouquinho de tranquilidade para que a gente volte à normalidade tanto é que os dados mostram isso quando eu falei lá no começo a questão do fechamento de empresa o desemprego nós estamos numa situação que parece normal se não fosse tudo isso que estaria as ameaças de um fechamento nós estaríamos numa situação relativa normal em termos de movimentação do comércio em termos de empregabilidade mas isso o empresariado enfrenta as datas comerciais desse ano a gente já passou o carnaval que não teve e agora vai vir páscoa depois dos meses das mães vocês estão otimistas mesmo com esses avanços do vírus mas ao mesmo tempo a vacina tem avançado dá para equilibrar se você encontrar um empresário de comércio sem otimismo pode esperar que ele vai sair do mercado um pouco é melhor estar otimista então ele acredita sempre e nós acreditamos nisso também a data apesar da gente não poder fazer os movimentos que se faz normalmente mas essas datas são datas chamativas são datas a mãe não deixou de existir o pai não deixou de existir continua lá é reinventar uma forma de aquecer nós tivemos a experiência do Natal mesmo com o comércio sem poder fazer festa presencial a gente fez toda a campanha de Natal virtual foi altamente positivo em termos de participação do consumidor em termos de participação do lojista então contribuiu para melhorar o movimento de foi positivo foi positivo então com essa com essa crítica a gente continua otimista e acreditante nós vamos sair logo logo disso e que essas datas todas vão ser conamoradas e nós vamos ter crescimento eu não posso ver o comércio de outra forma porque nós já tivemos um momento muito difícil econômico lá no passado conseguimos sobrepor nós tivemos 2015 2016 foi um momento difícil e a maioria das empresas a grande maioria não se fechou tantas empresas como nós fechamos do ano passado para cá mas conseguiu-se vencer aquele momento e a economia estava voltando a crescer aí vem a pandemia dá uma rasteira de tudo nós esperávamos que a queda fosse maior do que o que aconteceu nós terminamos o ano a economia de um modo geral com 4,1% de queda tinha gente que imaginar que nós chegávamos no final do ano com 10% ainda bem estava dentro do que vocês esperavam dentro do que a gente esperava então essa capacidade vamos dizer de enfrentar de criar de procurar meios e caminhos para resolver os problemas e enfrentar os desafios o empresariado tem e com certeza nós vamos chegar lá nós vamos chegar esse ano comemorando alguma coisa bem melhor no mês de dezembro desse ano se Deus quiser deixa o Datiá obrigada o Datiá que o povo deixa eu virar pra mim aqui pessoal obrigada tirei a máscara para dar tchau que eu comecei com a máscara mas eu estou bem longe do seu Joaquim ele está lá do outro lado e obrigada por estar aqui com a gente por acompanhar por seguir aqui o nosso facebook também sigo o instagram que a gente tem feito as entrevistas lá nossas lives também lá e eu sempre tiro o edito e tiro o trecho das entrevistas aqui no facebook e compartilho nas demais redes sociais e nosso canal no youtube canal tribuna também se inscrevam lá que tem muita coisa boa tchau até a próxima live da sexta aqui do tribuna do portal tribuna nordeste com nossa cobertura aqui fazendo jornalismo sempre prestador de serviço de conscientização e sempre usando a massa sempre estar consciente que se a gente fizer por a gente que a gente tá fazendo pelo outro tá bom tchau beijão tchau